Fazer uma boa análise das opiniões e posicionamentos de um candidato é importante para decidir o voto. Mas além disso, você, eleitor, pode investigar a vida pública de um candidato ou candidata, os comentários que ele ou ela fez nas redes sociais, ou mesmo descobrir se cometeram algum crime. A gerente de projetos da ONG Transparência Brasil, Marina Todd, orienta a fazer uma busca sobre um tema específico, como educação, por exemplo. A gente pode usar as redes sociais dele ou dela, onde eles geralmente comentam sobre as questões atuais, por exemplo, ou sobre o trabalho que fazem, se já ocupam algum cargo. Mas é importante não ficar só nisso, né? Usar uma busca mais geral na internet é interessante também. Por exemplo, colocar o nome do candidato ou da candidata junto com o tema sobre o qual você quer saber mais a posição dele. Então, fulano de tal educação, por exemplo, para fazer uma busca. No caso dos candidatos ou candidatas a governador e presidente, o plano de governo é outra ferramenta para descobrir as propostas, como explica a gerente da ONG. Os candidatos a governador e presidente têm a obrigação de apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral seus programas de governo. Esses documentos ficam disponíveis na plataforma DivulgaCande Contas do TSE e também são bons para saber o que o pessoal propõe para saúde, educação, segurança e etc. Aí, se o candidato não publicar também esse documento nas suas redes ou no seu próprio site, já é, por exemplo, um mau sinal. Ainda segundo Marina Todd, essa checagem é fundamental para saber se o candidato tem propostas concretas. É importante fazer essa checagem de posicionamentos e atividades anteriores para ver se a pessoa tem mesmo propostas ou se é só conversa fiada. Para ver também se a pessoa tem condições de representar a gente, de tomar decisões que serão boas para todos, não só para alguns, ou pior ainda, que serão boas só para os seus aliados e familiares. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.